Senhor? Ricardo? O senhor tá roco? Um pouco. É faringite? Não. É sensualidade, né? Talvez. O senhor trabalha com? Inteligência artificial. Que consiste em? Tentar simular em máquinas que tenham um comportamento inteligente. O senhor não tinha amigos? O senhor não queria mais conviver com humanos? Por aí. Como é possível confiar numa inteligência artificial se nem conseguimos fazer uma impressora funcionar direito? É verdade. Você tem razão. Não podemos confiar. Quanto tempo até um computador ser capaz de demonstrar sentimentos humanos como empatia e senso de humor e atração sexual pelo Ronnie Vaughn? Comente. Isso falta muito. Mas os robôs têm sentimentos? Não. Eu tô falando do senhor. Tá. Eu tenho. Os robôs, não. Quais são os sentimentos que o senhor mais aflora? Sentimentos normais no ser humano. Como frieza e blazer. O robô é capaz de sonhar? E o Rodrigo Farah é capaz de realizar o sonho de um robô no programa dele? Eu acho que não. Não. O senhor não assiste o Rodrigo Farah? Não. Ele muda a vida, esse senhor. O Café Gigabyte era a sua temporada preferida de Malhação? Comente. Não. Não assisto. O que o senhor faz nas suas horas vagas? Eu mergulho, nado, pratico esporte. Sempre sozinho? Por aí. Pois é, pra você ver. Sempre atividades que... É vida de nerd. Ou assassino? Sim. É muito próximo. Mas tem algum risco do senhor dar uma... Tá com só... Ou dar só um... Eu acho que não. Nunca chegou nesse ponto. Eu acho que não. É, eu tô... Eu vou... Não é por nada, mas eu vou chegar um pouquinho minha cadeira aqui pra trás. Eu espero que o senhor não se acomode. Pro senhor, qual será o maior sinal que recriamos uma inteligente artificial refinada quando um robô demonstrar sentimentos complexos ou não perguntar isso é fila quando tem uma fila de gente? Eu acho que quando demonstrar sentimentos complexos. O senhor é casado? Sou. Ela é de metal? Ela é um ser humano? Não, é um ser humano. Ela sofre, né? Bastante. Ela recama de quê? Falta de um cartão bacana no aniversário dela? Um carinho que seja, um agrado, né? Não. Imagina, ela tá bem satisfeita. Mas se o avanço de máquinas dotadas de inteligência artificial é um problema tão grave assim, por que Gabriel, o pensador, não fez música sobre isso? Eu não sei. Tem que perguntar pra ele. Ah, é verdade, né? Né? Eita. Não é. Aí. Caramba. De um lado, as máquinas capazes de armazenar todo o conhecimento adquirido milhares de anos de civilização e realizar trilhões de cálculos por segundo. Do outro lado, o ser humano capaz de sonhar, pensar criativamente e te improvisar. Quem venceria uma disputa num passo repassa? Comente. Não faço ideia. O senhor pode dizer só mais uma vez não faço ideia, uma vez concordo e uma vez é isso aí. Ok. A próxima frase tem que ter mais de quatro palavras, hein? Perfeito. Se os robôs são então inteligentes assim, por que eles no cinema são interpretados por Arnold Schwarzenegger e não por Stephen Hoffman ou Dr. Jari Bauer? É uma boa pergunta. O senhor não tem essa resposta? Não. O senhor não tem um robô que eu possa responder pelo senhor? Não. Não tem. Como é que eu posso te... Eu tô com dificuldade. Como é que eu posso te deixar feliz? Como é que eu faço pro senhor sair bem desse programa hoje? Eu tô feliz. Mas não tá imprimindo. Não, tá. Vou tentar. Vou me esforçar um pouco mais. Cris Borg é a sua lotadora de FC preferida? Comente. Não, também não é pra fingir que eu sou idiota. Tá, tá. Não, pode ser normal. Comprei um robô para satisfazer todos os meus desejos sexuais, mas quando terminamos ele só fala de carros importados, roupas de grife, cirurgia plástica. Será que ele é artificial demais ou namorei Roberto Justo sem perceber? Deve ser o Roberto Justo. O fio terra pode eletrizar a minha relação com o meu robô? Eu acho que não. Um robô sexual chamado de Roboceta. O senhor investiria nessa ideia? É uma ideia interessante. Agora eu vi um sorriso sincero aqui. Agora eu vi, minha vida. Agora eu vi um homem, um meninão alegre. Que alegria. As máquinas dotadas de inteligência artificial estão tomando o emprego dos seres humanos pois trabalham 24 horas por dia sem descanso e não tiram férias e nem pedem aumento. Tem certeza que são inteligentes? Você viu a pautona que eu dei? Eu fiz um raciocínio. Foi, foi. Bacana, muito legal. O que os robôs comem? Batata chip? Num assalto um robô assaltou outro robô, mas o robô foi roubado. Quem roubou com o robô? Meu colega Wilson, conhecido como eu, sem o dendinho enrugado, vivia recebendo e-mails de aumento do seu pênis. Ele testou um desses produtos e pediu para que eu encaminhasse para um amigo meu que sofre do chamado pênis retraído. E eu passei o e-mail para ele. O senhor recebeu? Todo anfíbio tem memória RAM? Eu gosto de te ver assim. Eu gosto, o senhor tá... Poxa, quer abrir a camisa e fazer uma gola ver? Tô bem, tô bem. E qual a chance no futuro da TV aberta termos dois robôs levemente inteligentes escatar um sabonete numa banheira de óleo comandados por Silvio Said? 01001... Será que a gente pode conversar assim? 010... 010... Prefere em binário ou hexadecimal? Agora eu achei o assunto dele! 010... 0101... 0101... Ah, é assim que você gosta de conversar. Agora é que eu pesquei aqui. É assim, eu tava falando errado. Agora eu vou falar só assim. A Siri é uma das inteligências artificiais mais famosas e mais eficientes. no mundo. É, esse sucesso comercial deixou a Siri rica? Siri rica? Eu estava jogando xadrez com meu computador de 6 mil dólares e ele me ganhou em três jogadas e escreveu Toma seu burro. Peguei uma marreta e o destruiu com apenas três marretadas. Quem é o burro agora, hein babaca? Gostou? Sempre que eu escrevo pipoca, o meu corretor corrige para piroca. Ele está me sugerindo algo, senhor? Talvez. O pai do meu chefe estava doente, então mandei uma mensagem perguntando Como está seu pai? Mas o corretor mudou para como está seu pau? E ele respondeu Continuou muito cansado e sem perspectiva de alta. Bom, eu já vou Windows. Muito obrigada, muito obrigada, senhor.